A pesada internauta começou a figurar vermes nos seus sonhos, sobre algum aspecto? Então, o que está acontecendo? O seu subconsciente está chamando certas pessoas que lidam com você de vermes. É isso aí mesmo. Talvez você não viria as pessoas diretamente. Você não as classificaria diretamente como vermes. Mas o seu subconsciente é ultrapoderoso. Ele é a parte mais poderosa do humano. Inclusive, ele trabalha de portas abertas com a mente universal. E se ele está codificando para você um sonho onde vermes aparecem, então é como se o seu subconsciente estivesse apontando vermes para outras pessoas. Tem pessoas que estão sendo tóxicas para você. Você está numa relação tóxica com certas pessoas. Porque o verme, no sonho, é isso que ele quer dizer. Agora, resta saber o que os vermes faziam lá no sonho e como era tudo lá, os pormenores do sonho. Mas a primeira e central mensagem de um sonho em que aparecem vermes é Você está lidando com pessoas que são vermes. Uma vez uma pessoa era perseguida por outras quatro, cinco pessoas. E ela sonhou com vermes. Sonhou que os vermes saiam de um cadáver e procuravam o pé esquerdo dele. Os vermes perseguiam aquele sonhador ali. Aquelas pessoas lá perseguiam o sonhador na vida real. E é por isso que ele teve aquele sonho lá onde os vermes perseguiam o pé dele. Então é isso que está acontecendo com você, apresado internauta. São pessoas da mais baixa, do mais baixo nível. Aquelas realmente são classificadas pela sabedoria do subconsciente como vermes. São pessoas inescrupulosas. É isso aí mesmo. Bem certinho. Se você teve um sonho com vermes, faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso universo, com muita gratidão, eu declaro a ti o meu amor. Eu te amo muito, meu querido e maravilhoso universo, e com muita gratidão. Pelo poder de autodeclaração que nós humanos temos, eu me declaro superprotegido, superamado, superpróspero, supersábio, superestimado, superbondoso. Eu me declaro, meu querido e maravilhoso universo, superprotegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro superprotegido contra todo tipo de pessoa falsa. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, nosso Senhor, já aconteceu, está feito. Amém. Isto, meu apresado internauta, é fazer uso dos poderes pessoais, que são a fala, a imaginação, o pensamento. O ser humano, ele conversa consigo mesmo, ele tem falas mentais com ele mesmo, de trezentas a mil palavras por minuto. Olha só o poder do que está lá dentro. Por isso, durante o dia, aproveite para fazer essa declaração aí. Se você não puder falar no verbal, faça no mental, que é tão poderoso, até mais do que falado. Faça essa afirmação várias vezes durante o dia. Vai ser muito bom para você, para limpar o seu astral à sua volta, para que os átomos das coisas à sua volta formem mandalas perfeitas. E vão embelezando e adornando e melhorando o seu astral, tudo que tem à sua volta. Livrando você de coisas e pessoas negativas, estas que se classificam sim como vermes, literalmente. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Querendo, deixe o seu comentário e mande-me por e-mail. Olha, e muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado.